Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma The Valve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. E se você ainda não sabe, lançamos o nosso aplicativo e você pode baixar ele gratuitamente, tanto para Android quanto para iPhone. Lá você tem todo o conteúdo do The Valve Club na palma da sua mão. Esse é o Clickvalvar, em sites diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje, vamos falar mais um pouco de uma nova linha de pesquisa promissora, os biomarcadores na estenose aórtica. O manejo das doenças valvares vem se modificando bastante nos últimos anos, e cada vez mais vemos estratificações mais sensíveis dos pacientes que apresentam lesões hemodinamicamente significativas. O objetivo disso é buscar o ponto ideal de uma determinada indicação de intervenção, visto que, atualmente, apenas essa medida é capaz de alterar a curva de mortalidade de uma valvopatia. Agora imaginemos ser possível, antes mesmo de termos repercussões hemodinâmicas, nas câmaras cardíacas, identificarmos quais seriam os pacientes que necessitariam de uma intervenção. E isso nos aproximaria de um ponto ideal de uma indicação de cirurgia? Alguns marcadores céricos já são identificados como marcadores prognósticos na estenose aórtica, e esse seria um bom ponto de partida para traçarmos uma linha de raciocínio. Valores de BNP ou de lipoproteína A se correlacionam tanto com gravidade, quanto com maior risco de desenvolvimento e evolução da doença valvara aórtica calcífica. Recentes linhas de pesquisa trazem novas proteínas que poderiam ser dosadas e apontar para um grupo de pacientes com um perfil mais grave ou maior predisposição a um desenvolvimento de estenose aórtica. Além dos já discutidos, o PSK9 e o fator de Von Willembran foram encontrados em coórtes de pacientes com estenose aórtica grave e que foram encaminhados para intervenção, mas vale ressaltar que casos de doença arterial coronariana grave também apresentavam esses marcadores elevados na dosagem. Vale ressaltar que a fisiopatologia tanto da estenose aórtica quanto da doença arterial coronariana é muito semelhante, e esse achado faz sentido, embora não possa ser usado isoladamente como um rastreador específico de estenose aórtica. Além desses, novos marcadores têm sido investigados como o GDF-15 e a galectina, mas, aparentemente, esses seriam marcadores de gravidade tardia, não estando presentes em fases iniciais do desenvolvimento de uma estenose aórtica, portanto, não sendo uma estratégia interessante para o rastreio desses pacientes. Uma limitação desse tipo de investigação se dá pelo momento na ciência em que ela ocorre. Se bem vejamos que a estenose aórtica não tem completamente sua fisiopatologia descrita, as demais doenças que poderiam ser um viés, como a doença arterial coronariana, também podem ter detalhes que ainda não são descritos e que seriam um grande problema na análise estatística friamente. Até o momento, essas ferramentas ainda não podem ser colocadas no nosso arsenal clínico do dia a dia, pois as evidências são muito escassas, mas é bem provável que em um curto espaço de tempo, marcadores céricos sejam sim rotina no screening das cardiopatias estruturais. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos do nosso site do Devolve Club. Deixe sua opinião, comente e tire suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!